transmissão do eclipse solar anular 2021 através do canal mundo curioso retransmissão podem ver aqui que ele não vai ficar total tá nessa transmissão que nós estamos fazendo e pode ver que ele já tá aumentando e a parte do disco solar né pode ver ali ó da hora que eu comecei esta parte que ele já tá se desfazendo né eu não sei se eu peguei ele já já tinha feito o a parte total nem sei sei que estou retransmitindo aqui pra vocês deixa eu dar uma olhadinha na imagem da Sibéria tá praticamente quase mesma coisa mas essa imagem tá muito perfeita nossa tá bem legal é uma imagem sensacional sete horas nove minutos cidade de Jares interior de São Paulo dia 10 do 6 quinta-feira horário de Brasília né seguindo o horário Brasil e acompanhando com vocês o eclipse solar anular da série número 23 da série Saros 147 e aqui no canal mundo curioso a imagem essas nuvens aí tá perfeita a imagem precisava mesmo algumas nuvens aí para dar mostrar essa essa beleza né e na live e que bom mesmo que não ocorreu aqui no Brasil poder acompanhar assim é muito bom daqui a pouquinho eu termino essa live aqui tá deixa eu ver que hora aqui é 7 horas e 10 minutos dezembro temos outra 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 eclipse solar viu pessoal não 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 é esse 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 a entonação vermelha aqui por causa do filtro que está usando ali no sol no na câmera tá por isso que tá vermelho então é tá capturando as cores de frequência baixa é vermelho laranja amarelo tá mas é um filtro que tem na frente da imagem porque geralmente se você colocar uma câmera direto sol no telescópio não há a possibilidade de filmar então a gente precisa de um filtro e aí e aí as nuvens ficam avermelhadas assim recebe a luz do sol ali né e pelo filtro por estar usando o filtro capta essas colorações e colorações de frequência mais baixas né e a gente consegue a gente consegue visualizar assim avermelhado alaranjado amarelo eu tô conseguindo até ver e aqui é porque eu tô usando o computador aqui uma tela de 48 polegadas fica mais fácil de acompanhar e 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 então exatamente 7 horas e 12 minutos e eu vou encerrar a live aqui com vocês tá pessoal e amanhã é a gente começa a nova série aí de lives é no nosso podcast a gente vai estar fazendo podcast com vocês então fiquem ligados tá nosso astrocast aqui dentro do canal muito curioso ok foi bom ter acompanhado até agora aqui um abraço a todos vocês tem um bom trabalho um bom dia né e não esqueça de compartilhar as imagens ficam gravado aqui o vídeo não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês aí esse nosso acompanhamento na live tá um abraço já estamos mais de uma hora e 46 minutos aqui de live então terminar que o pessoal já tem que ir para o trabalho um abraço e obrigado em até mais